Olá, olá, meu povo lindo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e aqui nessa série sobre tecnologia. Hoje vamos falar sobre o VZ. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas também existe o Safer. Todos dois são a mesma tecnologia. O que muda? É, na verdade, são fabricantes diferentes. Então, cada um deu o seu nome, a sua tecnologia, a sua máquina, digamos assim. Mas a tecnologia é a mesma, onde é, digamos assim, um transdutor que vai emulsificar a gordura com uma energia ultrassônica. Pra que serve esse negócio? É pra dar resultado de exame? É pra saber quanto tem de gordura, já que é um ultrassom? Na verdade, não. O Safer ou o VZ, eles são utilizados para emulsificar a gordura. Ela vai derreter. Então, quando você derrete aquela gordura, logo depois você vai entrar com a lipoaspiração, fica muito mais tranquilo de você lipoaspirar. Com isso, você tem menos trauma na região, consequentemente, menos sangramento. Então, é uma tecnologia que veio pra dar muito mais segurança ao procedimento em si. Trazendo também um resultado muito mais bonito. Porque você imagina, quando a gente faz uma lipoaspiração, é como se fosse realmente como uma escultura. A gente entra com o aparelho, a pontinha dele vai tirando ali a gordura em cada centimetrozinho. A gente vai definindo, vai modelando. Mas quando você tem algo que vá derretendo a região, você consegue dar muito mais definição, muito mais suavidade, muito mais naturalidade aos resultados. Porque é isso que a gente quer. A gente quer deixar resultados naturais muito mais bonitos, muito mais, digamos assim, próximo do que é o real. É bem interessante. Claro que tem pacientes que realmente gostam de uma artificialidade, mas a naturalidade, a maioria dos pacientes é o que deseja, né? Deseja muito mais a naturalidade. Então, tanto o Safer como o Vezer vieram pra dar esse resultado mais marcado, digamos assim, na naturalidade. Mais do que isso, ele veio trazer segurança ao procedimento. Como eu falei, por ele derreter essa gordura antes da lipoaspiração, na hora que você entra com o lipoaspirador, ele entra muito mais suave e você consegue retirar essa gordura sem tanto trauma. Então, pós-operatório é mais tranquilo. Pós-operatório não tem aquele, realmente, paciente não tem uma anemia tão grande, onde a anemia é muito mais leve, muito mais tranquila. Tem pacientes que nem entram em anemia, porque, realmente, o sangramento diminui absurdamente. Então, é uma tecnologia que veio, realmente, pra ajudar a agregar no resultado. E, claro, eu, assim como outras tecnologias, hoje sou fã delas e, realmente, eu advogo pra elas que eu acho maravilhosa. Eu sou fã, utilizo e indico em todos os pacientes para cirurgia de contorno corporal. Se você gostou desse assunto, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, não esquece de curtir e, claro, manda pra aquela sua amiga que você acha que tá precisando, talvez, uma lipoaspiração.